O vizinho vai ter lucro É galera, beleza? Galera, o game mostrado hoje é o X-Men Origins Wolverine É a mesma coisa do filme, galera Vou botar um new game aqui, beleza? Pra gente visualizar o game logo Que deu uma... Uma sacada logo Como é que funciona um pouco Mandei dando uma jogada, mas eu joguei pouco, galera Eu já joguei a versão do Xbox 360 Que seria a mesma versão que tem no PS3, galera Só que é o seguinte Eu achei muito diferente um game do outro Não é só um jogo portado pro PS2, entendeu? É um jogo completamente novo Em relação ao Xbox 360 Esse game aqui é completamente diferente Em jogabilidade, em cenário, em tudo, galera Até que no Xbox 360 você luta contra soldados no início, entendeu? Aqui você luta contra uns... Como é que se deu dizer isso aqui? Os camponeses do mal Camponeses Isso te lembra algum game, meu jogador? Camponeses Interior, campones Tudo malvado, olha lá Merda! Olha lá, já arrumou E aí, tudo por causa de inveja O cara trabalha mais, né? Esse maluco ali não arrumou não, maluco Ele não sua não, maluco Tem o ocho na mão, sim Olha lá, olha lá Aí, maluco, chega aí Aí Aí, vem cá Vai ter um papo chico aqui na mora O cara tá reclamando que eu vou vir e corta mais árvores que ele, entendeu? A inveja é uma merda, né, cara? Aí, ele vai parar Eu quebrei três árvores, você quebrou 50 Nossa! Começa logo Vou começar a fatiar os salamis, né, mano? Pronto, vamo lá Opa, apareceu mais um aqui Nossa, ó Viu fechada que eu dei nele Nossa, morreram abraçadas ali Tu viu? A moto acerta A jogabilidade é muito boa, cara Sinceramente O mundo responde bem pra caramba Responde muito bem a jogabilidade O cenário Eu já vi melhor, entendeu? Mas o importante aqui é a jogabilidade, né, galera? Então se tratando de puxão 2 O gráfico em si não é muito importante Mas sim o game Eu achei um jogo muito bacana, mano Vamos continuar Bola pula Tchau Deixa esse otário aí de bucha aí Não vou nem encarar eles Lá vem Nossa! Tem uma ganguezinha do mal aqui Sai, merda Deixar pra trás Vai Isso que eu achei engraçado Ah, não Eu tenho experiência pra você adquirir, ó Então não é muito bom você deixar eles pra trás Sentinela? Olha lá Ah, mano Ganhando sentinela você ganha experiência Agora eu não sei pra que serve Ah, upgrade aqui Temos a opção de upgrade, ó Caraca, coração Nossa! Tem muita coisa pra liberar, velho Nossa, mano Muita coisa pra liberar, gente Quer dizer que o jogo oferece Um sistema tipo RPG, entendeu? Vocês vão batando e vão dando experiência É pouca experiência Mas vai dando Trezentos e pouco Se eu tivesse não tinha deixado eles caras pra trás, não Vou continuar Ai, cara Quase Isso aqui me lembra o Super Mario, né, mano? Bom, passei tranquilinho O que acontece? Comparável ao do Xbox 360 Eu achei isso aqui até mais interessante que o do Xbox Do Xbox Que seria o mesmo do Playstation 3, né, galera? Vou deixar com o Xbox pra vocês entenderem um pouco, né? Eu achei até mais interessante Que eu vi que tem um sistema de RPG Que você vai batendo e vai ganhando experiência Que eu achei muito bacana E upgrade também, quer dizer E o cenário não é nada parecido, galera É um jogo completamente diferente Que eu joguei no Xbox 360 Apesar de levar o mesmo título Que seria o X-Men Origem Wolverine Que seria Alguma coisa contada do filme, né? É o jogo baseado no filme, no caso, né? Vamos lá Eu preciso se concentrar Lembrando que eu tô jogando a versão pra PS2 Eu não tenho como confirmar se existe pra outras plataformas, beleza, galera? Isso aqui você tem que usar o analógico Pra poder pular aqui Caraca Aê, pula, filho Ih, tem rolamento, hein? Chegou mais um atalhozinho aqui, ó Te leve, toma Traz a team, imbecilho Boa Vamos lá Continuar aqui, bonitinho Hum, cara As partes aqui é meio complicadas, velho Cara, uma coisa que eu achei interessante nesse jogo aqui Que não pode se molhar, mano Entendeu? Chega a ser ridículo, mano Você não vai ter que fazer isso? Você não pode tomar banho, né? Não explode, né? Desce, merda Que merda é essa? Ah, mano Pelo amor de Deus Vamos continuar de novo Eu preciso se concentrar Encontrar meu caminho Encontrar meu caminho É só os camponeses pra ter essas ideias, né? De cara Wolverine Já seria esquisito Achar um cara assim, né, mano? Bom, agora eu passei, ainda bem Continuar agora Um carro Por favor, deixe-me estar bem É praticamente a história do filme, né, cara Tu chega, o carro O carro tá Tá acidentado A menina sumiu, né? Use quadrado pra interagir Com o ícone Ah, tá Tá vendo? Você tem que fazer Nossa, a menina tá ali, mano Pera, esse barulho É meu controle Que é meu escandaloso Nossa Marca de garra Pô, igualzinho do filme, mano Quem assistiu Nossa Tinha se decote no filme, não, mano Caraca O que fizeram com ela? Cara Olha lá, mano Maluco, mano Mano, é mal, mano Caraca, mano Os caras deram um cortão Na cara dela No filme não tinha isso, não No filme ela tava limpinha, né, mano Com o rosto limpinho, maluco Aí no jogo aí Botaram ela toda cortada Aqui no filme Tu sabe que é mentira, né Já assistiu o filme já, né Então, sabe que Deram remédio pra ela Tipo, parecer morta, né Aí já apareceu na cidade, ó Os camponeses malditos de Nourinho Até com... É E só andam de machado É a gangue do machado É o filme, mano A gangue do machado Pô, galera Se você não viu a gangue do machado Procura na internet aí A gangue do machado É um filme muito engraçado De comédia Aí você vai me dar uma luta Aí você vai me dar uma luta Você tem um Bloquear, bloquear Eu bloqueio com que botão, pô Novo movimento, bloqueio Tá Como é que bloqueio? R1 Ah Ah Você não é tão tão... Não existe bloco Nossa Tu viu o que eu fiz com o cara? Você não é bem-vindo aqui Pô, é demais, né Não fica bloqueando não, né Que bateu um pouco, né Você não é bem-vindo aqui Você não é bem-vindo aqui Tô com medo Nossa Nossa Marei, botou os caras pra dormir Pô, nas costas, bloqueio Pô, nas costas, bloqueio Estão prontos para o pain Cara, os movimentos são, são fi... Nossa, o cara tava de arma Ela tava com uma dose na mão, ó Não, só porque o Logan é do Mutante, né Pô, dele, eu podia usar O cara tem 12, mano Pô, dele, eu vou pegar 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 Você não é tão difícil. Eu vou encontrar ele rápido. Você não está bem-vindo aqui. Você não está bem-vindo aqui. Eu estou desculpando! Eu estou desculpando! Eu estava quase morrendo, só que quem esqueceu aí, posso lembrar que Wolverine tem uma parada de regeneração. Entendeu? Pô, mano, não posso parar de vir não? Você não está bem-vindo aqui. Para de vir ou tem que andar? Ah, tem novas upgrades. Ah, tem novas upgrades para comprar. Tem um quanto de experiência. Posso comprar isso aqui. Aumentar o sangue. Não sei o que significa. Aumentar o sangue é melhor. Vou matar mais alguns buchinhos ali. Eu achei um jogo muito interessante, mano. Entendeu? Principalmente por se tratar de um jogo focado no filme. Para quem é fã da série e gosta do Wolverine vai achar interessante. Olha lá. Já passei já. Ah. Vamos lá. Vou tirar então. Eu vou criar o seu som de som de som de som de som. Vou criar seu som de som de som de som de som. Ah, tem que salvar, entendeu Ah, eu entendi, é obrigatório É obrigado você fazer um upgrade, entendeu Tipo, pra ensinar o jogador, tá ligado De repente, se não fosse obrigatório O cara acabaria passando direto Ah, o autosave Eu aguarde o jogo que tem autosave Porque você não precisa ficar se preocupando Toda hora ir lá, né, salvar O carregamento do jogo, eu achei um pouco demorado Um pouco apenas, mano De uma cena pra outra, devido a cena de filme, né Ih, olha o cara aí, Giovanni Nossa, a unha do cara Ele tá cheio de... De bactéria ali dentro, mano Ah lá, também tem uma mudança no copo, mano Porco, né, cara O tamanho da motocerra que tá ali em cima, mano Vai dar merda isso, hein, vai não O cara tá ali aí, ó Nossa Se vai na manicure vai gastar um tiro Ih, caraca Nossa, velho Viu Sai, velho Ah, mano Eu vou apanhar muito esse cara Toma Ah, o cara bate mais do que eu, mano Nossa Quebrou a mesa do bar, mano Pô, vai ficar me segurando igual uma mulher, mano Sai Ah Agora tô começando a ficar... Nossa, quando eu ia falar Tô começando a ficar risco Se você sempre fosse uma espécie de luz Ah, 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 ah Você nunca vai acabar com eu, garoto Você nunca vai acabar com eu, garoto Ei 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 Mas o cara segura, mano Tu vai chegar perto dele e segura Sai, 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 sai Sai Pô, eu não tenho espaço pra lutar aqui, mano Vou dar um... Vou dar um... Vou dar um e sair, né, não Ah lá, ele segura, mano Ah, mano, e agora? Não aparece comando nenhum na tela pra fazer, mano Ah, parece quadrado Agora que eu vi, mano Agora que eu vi Agora que eu vi Ih, não dá um chute ainda Não dá um chute ainda Ah, agora ele tomou, agora Pô, vou quebrar logo essa escadeira, logo Não Atrapalha eu me esquivar Ih, tá presinha lá Toma O cara bate muito, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Pô, já vai pra lá, ó Caraca, vai jogar pra lá Caraca, vai jogar pra lá Sabia, mano Você sempre era uma luta Ah, agora que eu entendi, tá ligado Ah, agora que eu entendi, tá ligado Toma esse atalão O que você me fez fazer? Qual foi a minha música favorita? Acho que O sangue dele é muito grande, mano Pô, o cara me dá uma porrada Não, ó O cara me dá uma porrada Eu quase caio, mano Ó, eu dou várias porradas nele, ó Ah, agora eu macetei, hein Mate, porra Mas o filho da mãe Porra Sai, 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 sai Toma um combozinho pra ficar esperto Porra Toma Vai na barriga, só Morre, mano Morre, diabo Ah, mano Quando ele joga assim, ó Vai dar merda, ó Nossa, jogou dentro da casinha ali Jogou lá fora O cara atravessou a parede com o meu corpo, mano Viu? Que doideira, mano Olha ali Eu tenho que mover Eu não posso deixar ele sair de fora Quiquinho, calma aí Quadrado, quadrado Quadrado, mano Ah, qual foi? Ah, qual foi? O que eu não tô dizendo Tô preso aqui dentro, mano Tô preso aqui dentro, mano Cadê a pista daqui dentro? Certo, você não pode deixar ele sair de fora Faz isso aqui dentro Agora, eu tenho que se concentrar Eu encontrei o meu caminho fora O que é isso? Onde está isso? O que é isso? Agora eu preciso se concentrar para encontrar meu caminho fora. Se você quiser viver, você vai dirigir esse carro e fazer o que é isso. O que é isso? Onde está isso? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. O vídeo está um pouco longo já. Vou dar uma jogada nesse jogo que é massivo. É um jogo muito bacana. Muito obrigado por ter assistido. Deixa um like se gostou. Deixa nos comentários aí. Tamo junto e misturado. Falou!